Então, a ideia de hoje é passar para vocês alguns conceitos e algumas ideias sobre treinamento com intenção elástica. Então, a gente vê aí que hoje se usa muito os super-bends, os mini-bends em diversas situações e em diversas áreas, desde a prevenção até o alto rendimento esportivo. A gente consegue hoje, principalmente para aqueles que não têm um centro de treinamento, que não têm uma academia ou têm um consultório menor e quer trabalhar tanto com prevenção, com tratamento, com reabilitação e não quer fazer investimento alto em barra, em peso, em anilha, em querubel, poder utilizar as bandas elásticas. Eu utilizo muito as super-bends também, porque a gente vai ver um pouco aqui das mini-bends, mas o intuito maior é trazer métodos com o uso da super-bend. Então, a gente tem aqui vários tipos de super-bend. A gente tem aqui, eu vou pegar aqui uma de cada tensão para mostrar para vocês. Aqui a gente tem cinco tipos diferentes. Eu acho que existe ainda mais uma, que é um pouco mais grossa, que eu acho que ela normalmente é da cor roxa, mas isso vai muito depender do fabricante da função. Então, a gente tem aqui essa verdinha clara, que também a gente vê muito na cor vermelha, que é a mais leve, que tem a menor tensão de todas. Eu tenho aqui, na cor preta, uma tensão um pouquinho mais pesada, eu tenho na cor amarela e na cor laranja um pouquinho mais pesada, e na cor verde eu tenho uma bem resistente. O bom saber é que a gente não vai usar a tensão elástica somente no treinamento. A gente vai poder utilizar no trabalho de flexibilidade, no trabalho de estabilidade e no trabalho de mobilidade articular. Então, hoje está se usando muito no trabalho de mobilidade articular, principalmente para fazer com que ela haja a partir da teoria do conceito múrgula. Então, que sobre a articulação, ela vai causar um efeito de aumento de lubrificação, e assim a gente consegue utilizar essa tensão para melhorar a nossa mobilidade articular, normalmente associada a algum movimento, a algum gesto doutor, a algum exercício. Quando a gente trabalha com tensão elástica, a gente tem algumas particularidades, por exemplo, diferente de um dumbbell, de um kettlebell, de um peso, de uma anilha, que a gente tem uma tensão constante. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa mais levezinha para mostrar alguns exercícios. A grande diferença que eu vou ter de um peso livre é que eu vou fazer a contração concêntrica e eu vou conseguir controlar bem esse movimento. Óbvio que com um dumbbell eu conseguiria, mas eu posso simplesmente desabar. Se eu desabar aqui com a tensão elástica, ela vai puxar o meu braço para baixo. Então, eu consigo ter essa ação dupla, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Vamos, então, a uma parte mais prática. Eu vou desenvolver a aula de hoje, mais ou menos, a gente iniciando com um trabalhinho de mobilidade com o uso da tensão elástica e a gente vai progredindo para um trabalho mais de movimentos, exercícios com o uso da tensão elástica. A gente vai começar pelo tornozelo e aí a gente vai subindo joelho, quadril, coluna. Depois desse trabalho de mobilidade, a gente vai fazer um trabalho de estabilidade e depois a gente vai fazer uma parte mais focada para joelho valgo, para exercícios dinâmicos, exercícios de ombro, mobilidade escapular. Então, a gente, essa tensão é mais grossa e vou prender ela em algum lugar. Eu posso prender ela no meu próprio pé ou eu posso prender ela em algum lugar. O que eu vou utilizar aqui? Aqui eu vou utilizar uma anilha que eu preciso de um ponto que ele fique mais alto que o solo. Por quê? Porque eu vou colocar essa tensão elástica bem em cima da minha articulação do tornozelo, que é para eu causar aquele efeito e aumentar a lubrificação e assim eu vou conseguir ter um melhor trabalho de mobilidade articular. Então, eu vou pegar essa parte mais grossa aqui e vou botar bem em cima da minha articulação do tornozelo, em direção para baixo, não em direção reto assim. Se eu vejo que ficou muito baixinho em uma linha só, eu posso colocar um estepe, eu posso colocar uma caixa, essas de madeira de set de unbox, justamente para eu ter essa inclinação. Então, coloquei meu tornozelo aqui, vou utilizar o meu pé contrário, eu vou dar atenção, tem que ter atenção. Dei atenção, estou fazendo atenção sobre a minha articulação do tornozelo, bem na parte articular e vou lá na frente. Eu posso usar o peso do meu corpo para fazer esse trabalho de mobilidade de tornozelo. Sem tirar o calcanhar, não adianta nada eu pegar e começar a fazer isso aqui. Então, se você quer fazer de joelho, que também eu vejo que a paciente já está adaptando, eu tenho o joelho aqui e eu uso o peso do meu corpo para trabalhar essa mobilidade de tornozelo. Aqui a gente está trabalhando um movimento anterior e posterior, mas eu também posso trabalhar movimentos laterais. São movimentos mais curtos, de pante, de inversão e eversão, que são essenciais principalmente para os movimentos de agachamento. Então, eu vou trabalhar aqui, inversão e eversão, inversão e eversão. Uma outra coisa que eu gosto muito, para aquelas pessoas que já têm uma mobilidade, vamos dizer assim, um pouco avantajada, é colocar uma elevação na parte anterior do pé. Então, bem na parte aqui, próximo ao dedo, a gente vai colocar uma elevação. Eu vou pegar aqui, ó, essa anilha, tá? Vou deixar um pouquinho mais para fora, coloquei uma elevação aqui e tracionei para baixo aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, fiz a tração, ó. E eu já consigo trabalhar bem menos, porque aqui eu já estou em uma angulação de dorsiflicção muito maior. Então, eu vou conseguir trabalhar bem menos. Eu posso colocar uma anilha menor, uma anilha mais baixa, e assim eu posso ir jogando, ou também não colocar anilha. Uma outra maneira de fazer isso é prender a nossa borracha, pode ser no espaldar, pode ser na pata da nossa maca, e eu vou colocar na minha articulação do tornozelo e fazer só o movimento de inversão. E a mesma coisa eu posso fazer para o movimento de eversão. O que eu mais vejo é a gente trabalhar a plantia, a dorsi, a plantia, a dorsi. Se vocês pensarem qual foi a última vez que vocês trabalharam os movimentos de inversão e de aversão, que eles são movimentos extremamente importantes para que a gente consiga fazer o agachamento. Os movimentos de plantia e dorsi são os movimentos mais importantes do tornozelo para que a gente consiga fazer um agachamento equilibrado. A gente tem lá o ajuste máximo, o ajuste frouxo, então esses dois movimentos ajudam muito. A gente tem uma mobilidade de plantia e dorsi, de inversão e de aversão, e não somente plantia e dorsi. Saindo do tornozelo, a gente vai lá para o joelho. Então, lá no joelho, a gente consegue, principalmente, trabalhar, quando a gente fala de válvulo dinâmico, eu vou botar aqui desse lado, que vai ficar melhor para a gente olhar, a gente tem que trabalhar muito bem o estímulo do válvulo dinâmico, então a gente consegue botar bem na articulação do joelho aqui, bem na articulação, passando por baixo da patela, e eu posso trabalhar só o movimento do globo, de squad, que eu vou trabalhar no limite da minha amplitude, e sempre forçando um pouquinho mais. Eu posso trabalhar de maneira unilateral, posso colocar aqui e trabalhar só esse movimento unilateral, quando a gente está falando de joelho. ou eu posso usar aquele trabalhinho que a gente vê muito, principalmente em realização de pós-operatório de joelho, coloca aqui na fossa poplite a articulação do joelho, e trabalha só a extensão do joelho. Saindo, então, do joelho, a gente vai lá no quadril, bem na linha do quadril aqui, esse é um dos que eu mais gosto. Colocou lá, tracionou, bem na linha do quadril, posição muito similar que a gente estava fazendo anteriormente, vai lá na frente e volta. Vai lá na frente e volta. A gente pode aproveitar essa mesma posição da tensão elástica e trabalhar aqui, e também a gente pode trabalhar num movimento muito similar ao do globet que a gente fez antes, que a gente vai usar essa atração da borracha aqui, ficar na posição de globet, e trabalhar para dentro, ou utilizar essa mesma posição e trabalhar só a parte do quadril. também posso colocar a minha borracha na parte da coluna lombar, desci lá, tracionei, relaxei bem, e deixei soltado, trabalhando essa atração da coluna lombar com a tensão elástica, até chegar no membro superior, no membro superior, já não vou usar aquela borracha mais grossa, vou usar uma borracha um pouco mais leve, onde eu vou prender meu pé, coloquei aqui no meu ombro, bem na parte da articulação do ombro, vou trabalhar movimentos básicos, flexão, extensão, elevação lateral, elevação acima da cabeça, abdução, abdução, então vou trabalhar todos esses movimentos com a tensão sobre a minha articulação, e também vou trabalhar as mobilidades lombares, lombares e escapuladas, posso trabalhar com a tensão lá na frente, posso trabalhar com a tensão lá atrás, posso colocar aqui o elástico, trabalhando só o movimento escapular, ou também posso colocar aqui em cima, e trabalhar só o movimento escapular, já fiz então todo o meu trabalho de mobilidade, com o uso da tensão elástica, preparei o meu corpo, o que eu posso trabalhar já pensando em um trabalho de estabilidade, por exemplo, eu vou utilizar essa mesma borracha, vou colocar na mesma posição que eu trabalhei no volgodinâmico, só que eu vou trabalhar, essa borracha está causando desequilíbrio, eu vou trabalhar, deixa eu tirar essa aqui, um, afundo, então eu estou trabalhando estabilidade de joelho, já estou preparando o meu corpo para um possível movimento que eu vou fazer depois, e estou trabalhando muito a conscientização corporal, principalmente para não acontecer o volgodinâmico, pensando em estabilidade de tornozelo, eu posso usar uma borracha um pouco mais leve, vou prender mais embaixo, não de cima para baixo, e vou colocar aqui, vou dar uma distância, e vou trabalhar em apoio o volgodal, posso trabalhar para trás, como posso trabalhar para frente, e essa borracha já está me puxando para dentro, poderia fazer o mesmo para fora, vou trocar o pé para ficar mais fácil para vocês enxergarem, diferente, quando eu estava para a mobilidade, que eu colocava em cima da articulação, agora eu boto acima da articulação, não em cima, porque agora está me puxando para cá, então estou trabalhando a estabilidade de tornozelo, com o uso da tensão, num solo estável, só que muitas vezes, o próprio solo estável, que a gente está falando com o chão, ele pode ser uma superfície estável para a pessoa, a gente insiste em pregotar as pessoas, que mal conseguem ficar em pé, em apoio unipodal no chão, em cima de bluzu, de balancinho, em milhões de outras coisas, então é melhor, a gente primeiro vai tentando no chão, coloca alguns estressores, no caso os superbentes, e vai vendo como que a pessoa reage, eu acredito que eu tenho um bom equilíbrio unipodal, numa superfície totalmente estável para o solo, mas são muitas pessoas, que vão pedir para elas ficarem em apoio unipodal no chão, e elas vão desequilibrar total, então é importante nós analisarmos bem, quem é a pessoa que a gente está trabalhando, quando a gente fala em estabilidade de ombro, estabilidade de ombro, a gente consegue trabalhar muita coisa, vou pegar aqui dois borrachos iguais, que eu consigo prender no meu pé, e levar em cima, só o fato de eu ficar na posição isométrica, eu já estou trabalhando a estabilidade de ombro, posso trabalhar movimentos de abril e fechar, para frente e para trás, e muitos outros movimentos, um movimento que eu gosto muito para trabalhar a estabilidade, é a gente, vou colocar aqueles lados, colocar a borracha, coloquei a borracha aqui, e estou trabalhando aqui, o que eu faço? Eu coloco alguma coisa, para desequilibrar no meio da borracha, pode ser uma linha, pode ser um kettlebell, como eu estou aqui, e, trabalho, o que é legal, é você mesmo, terapeuta, dar o estímulo no balanço, e a gente começa a equilibrar aqui, para trabalhar essa estabilidade de ombro, e quanto mais estímulo a gente dá no peso, mais a gente tem que fazer um trabalho aqui, de deltóide, de suco espinhal, para manter esse ombro bem estável, e a gente trabalhar essa estabilidade de ombro. Então, a gente fez, novidade, já mostramos alguns exercícios de estabilidade, que a gente já pode ter, também, trabalhado no aquecimento, como que a gente vai usar? Então, não tem nada, você que é profissional de saúde física, não tem terapeuta, pensando em um trabalho de reabilitação, pensando em um trabalho, de treinamento, não tem nada, não tem barra, só tem o superdente, só tem um espaço de 4 metros quadrados, então, eu consigo fazer muita coisa. vamos lá, pensando no meio inferior, dois elásticos, duas canções, uma maior, uma menor. Agachamento, vou pegar aqui a minha borracha mais grossa, normalmente a gente tem mais força, só para fazer agachamento, vou colocar o meu pé e vou tracionar com força, agachei, botei atrás das minhas costas, sempre é bom perguntar para o paciente, se está machucando aqui atrás, se a pessoa tem cabelo comprido, gente, muita atenção para não ficar pegando, mas a pessoa diz que está tudo bem, a gente pode trabalhar dessa maneira, vamos lá, e faz o agachamento, ou se está machucando, se a pessoa está incômodo, pode muito bem puxar aqui na frente, puxou aqui na frente, se não quer também trabalhar com as mãos, a gente ajuda a pessoa a colocar, e a pessoa só fica nessa posição aqui, é mais confortável, e também, se vocês têm outras maneiras de fazer, tranquilamente, então, vimos uma maneira fácil de trabalhar, por exemplo, o agachamento, com uma borracha bem grossa, eu não vou fazer com a borracha mais grossa sobre exercício, porque para mim vai ficar muito pesado, então, uma borracha mais fina, eu posso prender meus braços, os pés, posso pegar o meio da borracha aqui, abrir bem, e trabalhar um levantamento terra, para cadeia posterior, qual a diferença, se eu estivesse com a barra, vou trabalhar bem, o movimento de levantamento terra, trabalhando na cadeia posterior, lembrando dos conceitos dos padrões de movimento, movimento de quadril, agachamento, movimento de tornozeiro e joelho, posso fazer muitas variações, posso pegar aqui do lado, trabalhando a cadeia posterior, vou pegar aqui um elástico um pouco mais firme, para fazer esse próximo, posso fazer movimentos globais, principalmente esses do crossfit, que a gente está vendo que está se usando muito, no dia a dia, nos processos de treinamento e reabilitação, posso fazer o agachamento raio-pulso-mole, então a gente agachou, e já fez um trabalho de ombro, agachou, fez um trabalho de ombro, agachou, fez um trabalho de ombro, estou com um aluno, paciente, que ele é um atleta, fez uma cirurgia de ombro, já consegui fazer um bom trabalho de bastão com ele, para fazer movimentos overhead, mas quero colocar uma carga, e ainda não consigo colocar a carga de uma barra, ou ainda não consigo colocar, que era o belso, porque ele não está com a estabilidade boa, eu vou usar a nossa borrachinha, a nossa famosa super bench, joguei lá em cima, estou trabalhando a estabilidade, e vou mandar ele fazer um movimento, de agachamento overhead, e assim que eu consigo trabalhar já, o meu interior, a gente viu o agachamento, e viu o levantamento de perna, já vimos alguns movimentos complexos, como o movimento do sumo high pull, e também do overhead squat, posso trabalhar também, o movimento de agachamento com desenvolvimento, ou nosso famoso thruster, e subir lá em cima, principalmente, para a gente trabalhar técnica, educar o movimento dos nossos alunos e pacientes, antes de jogar uma barra de 20 quilos ali, para eles, e um que eu gosto muito de fazer, ele não é muito usado, a gente vai botar aqui, a ordem diagonal, vai colocar o nosso pezinho da frente, jogou lá na frente, e trabalhou a fundo, está bem leve, pode ser um mais pesado, mas, também é uma forma, de colocar carga, nos nossos movimentos, do dia a dia, ah, Rami, só mostrou o movimento de membro inferior, quero ver o de membro superior, mesma coisa, gente, com um kit de superband, que hoje, deve estar em cerca de, 300 reais, talvez, quatro superband, a gente pode, trabalhar, movimentos, de remada baixa, a gente pode trabalhar, movimentos de puxada, e, gente, de verdade, experimentem fazer um treino, só com resistência elástica, é o que vocês forem fazer na academia, óbvio, tem, essa resistência elástica, ela tem que estar, ter uma carga adequada, ó, uma puxada, quero treinar peito, vou prender em algum lugar, isso é importante, gente, você tem que ter um lugar, para você se prender, se não tiver um lugar, para prender, não tem como, ó, posso fazer aqui, ó, um voador, posso fazer um voador, com uma carga um pouco menor, que eu vou usar as costas, como apoio, posso, fazer uma, flexão de braço, com atenção elástica, e esses todos, são, coisas básicas, que se a gente parar de pensar, com dois, elásticos, a gente faz um treino, um programa de reabilitação, pós-operatório de, tonozelo, joelho, ombro, sem precisar de muita coisa, e, óbvio, eu estou passando aqui, gente, só um norte, vocês procurarem o YouTube, Instagram, que hoje tem, milhares de exercícios, vocês estão vendo aqui, eu deve ter pensado em muitos outros, e os próprios, exercícios, pliométricos, se a gente já sabe, quanto é ruim, só nada eu gosto, dos exercícios pliométricos, agacha, nós temos, a ação, do cardio, ciclo de alongamento, encurtamento, salta, salta, fazer aqui 15, já começa a fadigar bastante, faz, um teste, coloca lá, a borrachinha, pega um atleta, de futebol, uma atleta de basquete, de vôlei, esportes de salto, vá, quero botar lá atrás, não quero, quero botar aqui na frente, quando ele chegar aqui na frente, fazer 20 saltos, opa, se equilibrei, gente, realmente, a canção elástica, ela ajuda muito, também, nos movimentos pliométricos, e fora, os movimentos de tiro, que eu posso prender em algum lugar, e trabalhar, alguns explosivos, mas, voltando ao intuito da aula, que é, mostrar como utilizar, esse, esse equipamento, no dia a dia, ah, eu atendo em casa, não consigo, gente, tranca da porta, importante que a porta, esteja fechada, que ela não abra, vocês vão pegar, vão fazer, isso aqui, ó, e a tranca da porta, vai ficar aqui, deixar bem preso, ficar ali segurando, para não escapar, que vocês conseguem, ah, não tem porta, vocês mesmos, gente, é, vocês mesmos, ó, eu posso prender, na minha canela, fingir que eu sou um espaldar, e o meu paciente, fazer o exercício, posso prender, enfim, opções, e criatividade, é o que não falta, então a gente viu, mobilidade, vimos estabilidade, treinamento, alguns desses, de treino de força, de membro inferior, domina de joelho, domina de quadril, fim de alguns movimentos globais, um trabalho mais voltado, para a ação, dos padrões de empurrar, dos padrões de puxar, mais treinamento de peito e de costas, mas também a gente pode trabalhar, pequenos músculos, com bíceps e tríceps, por exemplo, então eu vou pegar aqui, ó, borrachinha, prendendo meu pé, posso fazer, uma rosca, uma rosca alternada, um martelo, então eu consigo fazer muita coisa, a gente é só utilizar, a criatividade, eu realmente, mostro que não precisamos, de uma canelinha, mesma coisa aqui, ó, não tem uma corda, eu tenho uma borracha, posso fazer bilateral, posso fazer, não, na lateral não posso, eu não consigo, a gente faltou força, posso fazer unilateral, posso fazer o francês, o francês tem que botar mais embaixo, né? Posso fazer aqui, o francês, então, gente, a gente, é possível, ter muitas opções, para, trabalhar, com a tensão elástica, fora, tudo isso, que eu mostrei aqui, a gente ainda pode trabalhar, a flexibilidade, com a utilização da tensão elástica, trabalhar em diversos alongamentos, utilizar, em programas dos completos, então a gente viu ali, recapitulando, mobilidade, estabilidade, treinamento de força, treinamento priométrico, treinamento, proprioceptivo, que a estabilidade, depende, da propriocepção, então, fica aqui, uma dica, para vocês, principalmente, naqueles dias, que, já esgotaram, as possibilidades, que eu preciso fazer um trabalho, de reforço, e não tem local, que surgiu um paciente, de pós-operatório, de joelho, e eu não pego, ou para o quadril, ou alguém, que precisa fazer um trabalho, específico, de fortalecimento, para jogar beat tennis, e eu não tenho, um local, para trabalhar, eu dependo, e eu, muitas vezes, por ser um físico, terapeuta, não pego esse paciente, ou esse aluno, por causa disso, fica, a tensão elástica, como uma excelente alternativa, para você, com pouco espaço, poucas ferramentas, conseguir fazer um trabalho, independente do que seja, se vai ser, para prevenção de lesões, se vai ser tratamento, reabilitação, ou trabalho de alta performance, de força, enfim, qualquer que seja, o nosso objetivo. Música Música